Eu sei que o Overlord é muito amado por vocês os fãs da série, eu também sou fã e também gosto bastante disso e é claro que como um fã eu também adoro saber curiosidades sobre a série porque aquilo sempre que eu descobri uma curiosidade que eu não sabia antes eu olho assim e falo, hum, agora eu sou um otaku com conhecimento, certo meus amigos? Eu adoro saber coisas que eu não sabia antes e eu sei que vocês também gostam muito disso e é justamente sobre isso que eu vi hoje 20 fatos interessantíssimos sobre o Overlord que talvez você não sabia ainda para aqueles que são apenas casuais no anime e não assistem com tanta obrigação aos detalhes vocês vão adorar saber essas coisas que vocês não sabiam até hoje e é claro, tudo que eu peço em troca desse vídeo maravilhoso é que você deixe seu like resambulado e se inscreva aqui no canal, o seu like e a sua inscrição são muito poderosos pra mim então deixa o like, se inscreve aqui embaixo, tamo junto e agora bora pro vídeo em primeiro lugar vamos começar com o fato de que dentro do mundo de Overlord pelo menos no jogo que ele jogava antes, no caso o Yaga Drazio existiam apenas 20 itens mundiais a classificação de itens mundiais, que seriam os itens mais poderosos de todo o mundo existiam apenas 20 deles e a guilda Ainz Urgon possuía 11 deles possuindo a maior parte e um ponto a mais do que a maioria e para aqueles que não se lembram o que são os itens mundiais os itens mundiais basicamente são os itens mais poderosos os itens mais lendários que existem dentro de Overlord no caso dentro do jogo, que alguns foram para esse novo mundo nesse caso então é aquilo, o Yaga possuir 11 deles não apenas é mais da metade como também ele possui uma força insana, um poderio militar simplesmente destrutivo meus amigos e em segundo lugar nós temos a Higrid Bear Skaral é uma ex-membro do grupo de aventureiras Blue Roses ou rosas azuis como preferir e para aqueles que não sabem, a Higrid é uma personagem muito importante pelo menos no mundo de Overlord não tanto na história, mas no mundo sim onde ela é bem próxima e uma conhecida do próprio Platinum Dragon Lord no caso a sua primeira aparição foi diretamente ao lado dele e aí uma outra curiosidade de brinde para vocês então não apenas no passado ela fez parte do grupo dos três heróis como também antigamente ela era um membro no caso a cabeça, a líder do Blue Roses sendo uma aventureira de rank adamantita e em terceiro lugar, falando no grupo Blue Roses não apenas ele é conhecido por possuir apenas membro de adamantita sendo um grupo de classificação adamantita como também ele possui apenas mulheres dentro dele além do fato de que todas elas são exclusivamente loiras o que nos faz pensar que a Higrid sendo um ex-membro provavelmente também era loira em seus dias de juventude provavelmente, não tenho certeza, não tenho confirmado então é aquilo né apenas teorias, mas com certeza eu acho que não é coincidência em quarto lugar nós temos dentro do mundo de Overlord existem pessoas que são mais propensas a se tornarem mortos-vivos depois de suas mortes vocês sabiam disso? aqueles que não foram bem despedidos ou reverenciados após sua morte e aqueles que morreram de maneiras brutais e cruéis sempre tem grandíssimas chances de se tornarem mortos-vivos após a sua morte ou seja, aqueles que tiveram mortes violentas e guardam rancores como também aqueles que foram esquecidos e deixados de lado tem grandíssimas chances de sim, serem mortos-vivos após a sua morte em quinto lugar, vocês se lembram do feitiço de Super Tier Dark Yong que o Ainz usou para massacrar e aniquilar TODO o exército real de Restizzi então, ele não apenas invoca esse monstro de nível 90 incrivelmente poderoso como também, ele é baseado na mitologia Lovecraftiana os Dark Yongs, que é esse monstro que é invocado pelo feitiço é suposto para ser os filhos do deus maligno Sub-Nigurath da mitologia Lovecraft onde você pode ver que eles até mesmo chegam a ser bem parecidos em algumas ilustrações em sexto lugar, falando nas invocações do Ainz, vocês se lembram dos Death Knights? então, os Cavaleiros da Morte que o Ainz convoca de vez em quando para lidar com seus inimigos ou as batatas fritas desse mundo uma curiosidade bem legal sobre eles é que todos eles são apenas level 35 e é claro que eles não podem nem subir de nível ou mudar de classe ou seja, no momento em que eles são invocados até eles partirem de lá eles não podem nem subir de nível nem mudar de classe assim eles têm apenas uma força fixa, não podem ficar mais fortes ou mais fracos e em sétimo lugar nós temos o fato de que dentro do novo mundo, apenas 3 habitantes dele conhecem a verdadeira identidade do nosso queridíssimo Momon sabendo que ele, na verdade, é Ainz Urgon, o rei bruxo onde dos 3, apenas 2 deles estão vivos sendo um, o Flunder Paradine, o mago da corte do reino de Baharuth um mago poderosíssimo comparado aos 3 heróis e o outro é Unifiria, aquele garoto farmacêutico que é neto da Lizzie Bariari e a terceira pessoa foi morta diretamente pelo próprio Ainz depois que ele mesmo revelou a sua identidade e essa pessoa seria a própria Clementine a ex-membro da escritura negra que morreu pelo Ainz bem no comecinho da série porque sim, ele revelou a sua identidade antes de matar ela em oitavo lugar nós temos que dentro do Yaga Drazu, que seria o jogo que o Ainz jogava os jogadores normalmente só poderiam usar 2 anéis em cada mão porém, o nosso queridíssimo Momonga com seu espírito de casher gastou dinheiro da vida real para aumentar a quantidade de anéis que ele poderia usar assim, totalizando no máximo 10 anéis ao mesmo tempo em nono lugar nós temos o fato de que a Renner é guardada por um demônio das sombras como parte do seu acordo com a grande tumba de Nazarick como sabemos, a Renner é a antiga princesa do reino de Reis X tendo deixado de ser uma humana para se tornar uma imp no caso, um demônio e assim, como parte do seu acordo com a grande tumba de Nazarick ela é sempre guardada pelos demônios das sombras em décimo lugar nós temos o fato de que todos os NPCs de Nazarick possuem sim memórias da época que eles eram apenas NPCs dentro do jogo sim, para aqueles que não sabiam o que eu acho bem difícil de acontecer todos os NPCs da grande tumba de Nazarick se lembram sim da sua época de NPC dentro do jogo embora é claro, tudo tenha mudado quando eles foram para esse novo mundo mas sim, eles têm lembranças tanto da sua época no jogo quanto dos supremos ao lado deles durante aquela época em décimo primeiro lugar, sendo um fato mais antigo vocês se lembram da luta do Ainz contra Shao Tier? então, esse hobby marrom que o Ainz usa durante a luta tem um efeito bem especial para combater diretamente a magia sagrada que a nossa vampira pode usar, esse hobby tem o efeito de reduzir os danos sofridos por magia sagrada assim dando uma vantagem adicional para o nosso esqueleto em décimo segundo lugar, como em muitos RPGs o jogo virtual de Yaga Drazu que o Ainz jogava antigamente também possuía os famosos alimentos que podem dar buffs e debuffs porque como vocês já sabem, é aquele famoso você comeu e ganhou alguma coisa seja estatística ou um aumento temporário ou algo assim o jogo de Yaga Drazu também tinha isso e é claro que o novo mundo sendo muito parecido com ele também tem esses alimentos são poucos, eu sei, mas ainda tem porém, é aquilo, o Ainz, assim como todos os outros mortos vivos não podem receber buffs ou debuffs através desses alimentos uma curiosidade bem legal claro, talvez seja porque eles estão mortos sejam esqueletos, não sejam realmente seres vivos mas é bem interessante também em décimo terceiro lugar vocês se lembram das poções vermelhas que o Ainz já usou durante a série? pois bem, para ele, são poções comuns mas para esse novo mundo, eles são elixires lendários que não são fabricados há muito, muito tempo porém, não mais a Teocracia Slane, junto com seus vários e vários pesquisadores conseguiram sim, achar uma forma de fazer essa poção ou seja, essa poção agora não é mais exclusiva da guilda Ainz Urugou nesse novo mundo a Teocracia colocou sim as suas mãos nela em décimo quarto lugar o Império Baharuf uma das três nações vizinhas de Nazarique que já foi uma das mais poderosas nações de toda a região em tempos de batalha, caso aconteça uma guerra total eles podem mobilizar até mesmo 60 mil tropas nem mais, nem menos eles possuem exatamente 60 mil tropas um poder bem grande de batalha embora é claro, eles tenham se rendido ao Ainz facilmente quando viram o seu poderio militar em décimo quinto lugar todos já deveriam saber isso mas para os desligados de plantão os olhos do Demiurgo na verdade, em sua forma humana, não existem sim, embora vejamos aqueles óculos brancos tapando seu rosto a maior parte às vezes, o Demiurgo em sua forma humanoide não tem olhos e sim diamantes então é uma curiosidade bem legal mas é aquilo poucas pessoas não sabem se você não sabia disso você tem que prestar mais atenção no anime, viu? em décimo sexto lugar o item chamado Arnold Higrid que atualmente está em posse do Klimb anteriormente esteve em posse do Gazef e da própria Higrid afinal, ela foi sua portadora original ele não é um item normal na verdade ele é quase um artefato meus amigos ele foi feito com a Wild Magic no caso a magia selvagem que seria a magia dos dragões e tem como habilidade temporariamente aumentar todas as estatísticas do usuário em cinco níveis ou seja, por algum tempo é como se o usuário subisse cinco vezes de nível não é tanto para Nazarick mas para os humanos isso é incrivelmente poderoso em décimo sétimo lugar ainda falando do item anel de Higrid depois que o Ainz derrotou a escritura solar da Teocracia Slane ele viu esse anel em posse do Gazef quando naquela época obviamente ele ainda o tinha e nessa ocasião o Ainz pensou que esse anel em seu dedo anelar seria um anel de casamento pensando que o Gazef nessa época era casado em décimo oitavo lugar o Platinum Dragon Lord esse cara boladíssimo e incrivelmente poderoso no passado já foi um membro dos três heróis e por isso que mesmo que tenha se passado muito e muito tempo ele ainda tem contato com a Higrid já que ela já foi uma companheira de batalha naqueles tempos afinal ela também foi um dos três heróis originais décima nona curiosidade dentro da grande tumba de Nazarick nós temos uma infinidade de empregadas domésticas e dentre elas 41 delas são na verdade homuncus e são todas elas lideradas pela Pestonia Wanku a empregada-chefe de Nazarick e uma guardiã de área e por último em vigésimo lugar continuando com a Pestonia ela é um dos poucos NPCs que sentem simpatia pelos humanos dentro da grande tumba de Nazarick meus amigos e isso é junto do Sebas e da Nigredo onde todos os três tem em comum o fato de que eles não odeiam completamente os humanos como também não matam inocentes e nem sentem prazer em fazer isso sendo bem diferente de todos os outros NPCs da grande tumba e esses foram 20 fatos bem interessantes que talvez você tenha perdido dentro de Overlord meus amigos e aí o que você achou disso você gostou? comenta aí se você sabia ou se você não sabia comenta quais você sabia quais você não sabia porque eu quero sim saber a sua opinião e claro se você gostou e gosta de Overlord meu amigo aqui em cima eu tenho uma playlist de Overlord e você tá perdendo tempo corre lá e assiste porque é só vídeo ensinando que eu sei que você vai gostar papo reto claro eu também tenho o que falar não se esqueça da sua inscrição por favor a sua inscrição é muito importante pra mim e é claro que assim você fica aprendendo todos os vídeos que eu posto e tem muito vídeo que eu sei que você vai gostar e obviamente o seu like também me ajuda muito então deixa o seu likezão bolado e se inscreva no canal dessa maneira você me apoia de diversas maneiras você não tá nem ligado nisso agora eu me despeço de vocês aquele abraço um beijo e falou tchau